Em razão da agenda do presidente, mas aqui nós nos colocamos exatamente para complementarmos as informações. Em relação à agenda hoje, dia 13 de agosto, tivemos a reunião do Conselho, que inicialmente estava prevista para ser aberta, mas depois, por uma decisão do senhor presidente, foi uma reunião fechada, razão pela qual não tem muitos dados ainda para alavancar e assim que os tiver, vou comentar com todos vocês. Às 14h30 nós tivemos o ministro Jorge Antônio de Oliveira Francisco, que é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, que foi acompanhado do sobreprocurador Mário Luiz Monsaglia, que é um dos integrantes da lista triptice para a sucessão na PGR. Como de praxe, o presidente tem recebido os candidatos ao cargo de procurador-geral da República para, a partir desta conversa, deste conhecimento, tomar a decisão mais madura possível na indicação deste cargo que é tão importante para a nossa República. Depois, o presidente teve despachos internos com alguns ministros, o ministro Sérgio Moro, com o ministro Marcos Pontes e agora encontro-se na solenidade de condecoração de comendas da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. Vamos a alguns assuntos referentes aos nossos ministérios. Ministério da Infraestrutura. O governo comemora mais uma rodada de leilões de concessões de três áreas portuárias. Duas delas são em Santos, destinadas aos produtos químicos, etanol, derivados de petróleo, fertilizantes e sal, e a outra em Paranaguá, destinada à movimentação de celulose. Os arrendamentos propostos no leilão de hoje objetivaram a ampliação da infraestrutura, estimulando a expansão de investimentos do setor privado, geração de empregos e renda, o aumento da eficiência e a capacidade na movimentação dos portos. Com o leilão das três áreas portuárias, foram arrecadados 149 milhões de reais e garantidos 420 milhões de reais em investimentos. O Ministério da Infraestrutura atinge, pois, a meta de 26 ativos leiloados em 2019, no contexto do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, coordenado pela Casa Civil da Presidência da República. Segundo o ministro Tarcísio de Freitas, abre aspas, o sucesso de hoje mostra que estamos na direção certa, estamos conseguindo comunicar o trabalho que o governo vem realizando e, com isso, trazendo confiança para o investidor. É o governo Bolsonaro construindo um novo Brasil. Fecha aspas. Ministério das Minas e Energia O Ministério das Minas e Energia, MME, por meio da Agência Nacional de Mineração, publicou no Diário Oficial de ontem medidas regulatórias que objetivam assegurar a estabilidade de barragens de mineração, notadamente aquelas construídas ou alteadas pelo método denominado amontante, que passam a ser proibidas. As barragens que estiverem em operação na data de entrada em vigor desta resolução poderão permanecer ativas até 15 de setembro de 2021, desde que seja apresentado o projeto técnico executivo que contemple medidas que garantam expressamente a segurança das operações e a estabilidade da estrutura. Outro assunto, na área econômica, alviçareiro, foi o lucro apresentado pela Eletrobras no segundo trimestre deste ano. Destaca-se o valor líquido de 5,5 bilhões de reais no segundo trimestre de 2019, resultado 305% superior ao lucro de 1,3 bilhão de reais obtido no mesmo período em 2018. Coloco-me agora à disposição de vocês para eventuais perguntas. Boa noite, general, portavoz. Gostaria de... Guido Nexamkis, do jornal Clarín, da Argentina. Muito obrigado. Gostaria de perguntar o seguinte. O candidato presidencial argentino, agora favorito ao governo Alberto Fernandes, referiu-se ao presidente Bolsonaro como, aspas, racista, violento e misógino. E agregou que não tem problema, de novo, aspas, em ter problemas com o presidente Bolsonaro. Eu gostaria de saber como o governo e o presidente Bolsonaro receberam essas palavras, essas qualificações, e se esse será o tom da relação bilateral do Brasil e da Argentina entre si, os dois maiores parceiros na América do Sul, em caso de uma mudança de governo na Argentina. Também gostaria de saber se a situação da Argentina, a nova configuração da Argentina, foi tratada na reunião do conselho do governo e em que termos? Muito obrigado. A sua segunda pergunta, havia a possibilidade de que isso fosse tratado, inclusive ontem conversei com o secretário executivo do Ministério das Relações Exteriores. Não obstante, eu não tenho como referendar esta informação em face de não estar presente na mesma. Mas isso estava previsto. Com relação à tua primeira pergunta, o presidente Bolsonaro, naturalmente, acompanha com interesse a corrida eleitoral na Argentina, pela importância das relações estratégicas entre os nossos países e para o futuro sadio da região sul-americana, do nosso subcontinente. O presidente tem se posicionado em favor dos governos que compactuam com os mesmos valores da plena democracia, do livre mercado e das liberdades individuais que o Brasil tanto lutou para resgatar na última eleição. Ele já declarou por diversas vezes o desejo de que a esquerda não retorne ao poder no subcontinente sul-americano, como vemos hoje na Venezuela. Com relação aos comentários específicos de um dos candidatos, o presidente declina de fazer qualquer referência. Boa noite, porta-voz. Fábio Muracal, do Valor. Porta-voz, sobre a Argentina, só uma... O governo, o presidente Bolsonaro, ele vê alguma possibilidade de ameaça ao acordo Mercosul-União Europeia, caso se confirme a vitória da oposição na Argentina? Nós, no briefing de ontem, fizemos um comentário sobre os três períodos de tempo sobre os quais nós vivenciamos o Mercosul. O primeiro deles, de 1990 a 2003, nós tivemos um Mercosul mais fortalecido pelo ideal de livre comércio, de democracia fortalecida, etc., etc. No segundo período, foi um período onde nós tivemos vários governos com caráter bolivariano, o Mercosul, ele teve uma rebarra, como o nosso amigo argentino pode compreender, com o fechamento do comércio, com aspectos ideológicos suplantando aspectos comerciais, e é sobre este ponto que o nosso presidente tem preocupação. Nós somos hoje um país, o Brasil e a Argentina, sobre o condão do presidente Macri, abertos ao mundo, abertos ao comércio, e por meio desse comércio, capacitados a tornar as nossas sociedades ainda mais preparadas para o futuro econômico e psicossocialmente. O que o presidente Bolsonaro vem expressando, vem vocalizando, é um temor que haja um regresso a uma situação semelhante àquele período de 2003, 2015. Ou seja, ameaçando inclusive o acordo Mercosul-União Europeia. Há sempre uma possibilidade de que governos que não estejam alinhados com esse pensamento do livre comércio possam regredir naquilo que já foi firmado. Não obstante, nós não podemos definir isto como aceitável e viável em face de que nós não temos o resultado definido e a eleição se decide efetivamente na hora que se põe o voto na urna ou se aperta o dedo aqui no Brasil na urna eletrônica. Bem, bem, mas eu enviei duas perguntas para o senhor, não sei se você tem a oportunidade de ver, eu vou fazê-las aqui. Uma é com relação à situação do secretário da Receita, o Marco Sintra. O presidente está satisfeito com o trabalho dele? Ele está balançando no cargo? O presidente já reiterou que confia nos ministros e na escalação dos times realizada por esses ministros. Nesse sentido, não é qualquer ingerência no trabalho do secretário da Receita Federal, desde que, segundo a ótica do presidente, as diretrizes e orientações que são premissas básicas estipuladas pelo presidente e pelo próprio ministro Paulo Guedes sejam seguidas. Então, reafirmando, o secretário Marcos Sintra tem todo o apoio e respeito do nosso presidente. Obrigado. Ótimo. E, para encerrar, a pergunta sobre mudanças que estão sendo feitas aqui na estrutura de comunicação do governo, afetará, inclusive, o senhor, não é, porta-voz? Eu queria saber quando sai o decreto com essas mudanças e se o conteúdo é esse mesmo que está se falando. O senhor sai aí do guarda-chuva da SECOM e fica diretamente vinculado ao ministro Ramos. Estão sendo estudados novos posicionamentos da estrutura da Secretaria de Governo, dentre esses posicionamentos, uma eventual alteração da estrutura da SECOM. Não obstante, nós temos que aguardar a firma final do decreto para, então, entendermos bem como isso vai ser qualificado. Mas é importante destacar a importância da sinergia que a Secretaria Especial de Comunicação tem atuado juntamente com o gabinete do porta-voz para melhorar a comunicação do presidente, entendendo que a comunicação do presidente e da presidência são responsabilidades da Secretaria de Governo. Então, há um contexto maior e a condução desse contexto maior é da alçada do senhor ministro Luiz Eduardo, que vem estabelecendo, por meio das suas diretrizes, um caminho bastante salutar para o domínio da narrativa em relação ao presidente e à presidência junto à nossa sociedade e, em particular, à imprensa, que é a tradutora desse pensamento. Boa tarde, porta-voz, Matheus, da TV Globo. Eu queria saber, são três perguntas. A primeira, se já tem uma data para que o presidente da República formalize a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro à Embaixada do Brasil em Washington? O documento já está praticamente terminado, está nas mãos do ministro Jorge, que o despachará com o senhor presidente. Então, o documento ainda não foi avançado em direção ao Senado, mas está, como eu disse, praticamente terminado. Então, não há uma data, mas o prazo nos parece o mais curto possível. Ok. A segunda pergunta, o senhor não citou na agenda uma reunião com o ministro Weintraub, que entrou na agenda já no fim da tarde. Ela aconteceu? A gente pode saber o tema. Com o ministro Abraham Weintraub. Realmente, aconteceu a entrada da agenda, ela não sei se ela já chegou a ser atualizada. Eu não tenho o tema da agenda, em função de não ter conversado com o presidente, mas eu peço que a minha equipe identifique junto à Agai o que foi tratado. E aí nós te encaminhamos por meio da lista de e-mail. Ok. E a terceira pergunta, porta-voz, eu queria saber se a presidência comenta a declaração da senadora Simone Tebet, hoje em entrevista à Globo News, ela que é presidente da CCJ do Senado, disse que o presidente Bolsonaro pode ajudar na reforma da Previdência, abre aspas, ficando calado, não sendo adversário do próprio governo. O presidente Bolsonaro não comentou a opinião da senadora, mas acredita que todos os parlamentares irão demonstrar o senso de patriotismo, de responsabilidade, de compromisso com o Brasil e com os brasileiros, e que eles, uníssonos e no menor prazo possível, aprovarão a melhor proposta da nova Previdência, que é, por óbvio, aquela que já veio da Câmara, pronta e votada em dois turnos. Visto que, se houver alguma alteração, nós teremos que devolver lá à Câmara e quem sofrerá será a nossa sociedade. Boa noite, porta-voz, Daniel Golino, Jornal Globo. Tudo bom, Daniel? Tudo bem. Eu tenho duas perguntas. A primeira é se já está definido o destino do COAF, que foi publicado que o governo vai mandar uma medida provisória para transferir o COAF para o Banco Central, que a intenção é mandar ainda essa semana. Queria saber se tem essa confirmação. Não, não há definição com relação a isso. Trata-se, obviamente, de ilações de momento que poderão, no futuro, serem confirmadas ou não. E a outra em relação à expulsão do deputado Alexandre Frota, do PSL, porque ele se filhou ao partido a convite do próprio presidente e o motivo da expulsão foram críticas ao presidente. queria saber se ele fez algum comentário sobre isso. O presidente entende que a expulsão do deputado é uma decisão que compete exclusivamente ao diretório do partido, que segue as normas estabelecidas por aquela organização partidária. Dito isso, o presidente não nada mais comentará. Boa noite, porta-voz. Cláudio Gonçalves, da Record. Com relação àquela mais uma morte no Rio de Janeiro, de um jovem que ia treinar na América e tudo mais, que foi vítima da ação policial. E pensa-se em mudar o protocolo de ação desses policiais. O presidente, ele comentou alguma coisa sobre esse caso. Que medidas o governo está pensando em dar agora início ou continuar para mudar o problema da segurança pública no Brasil? Obrigada. O presidente, especificamente sobre esse caso, não fez comentários. Não obstante, ele vem expressando, vem avalizando o pensamento que é dele, por meio do ministro Sérgio Moro, de que o pacote anticrime, que inclui, dentre outras ações, ações que vão fortalecer o trabalho da segurança pública, deva ser o mais rápido possível analisado e votado no Congresso. Neste pacote, nós temos algumas das respostas necessárias para o atendimento à solicitação da sociedade, que é, ao fim e ao cabo, que a segurança pública seja efetiva, eficaz e eficiente por meio dos seus órgãos de segurança pública, quais sejam as polícias civis e as polícias militares. O presidente não comentou questões referentes ao protocolo, não obstante, entende que as regras de encaixamento devem ser pensadas, devem ser maturadas, devem ser aprofundadas e devem ser testadas. É isso. Pessoal, paz e bem. Pessoal, paz e bem. Pessoal, paz e bem. Pessoal, paz e bem. Legenda Adriana Zanotto